e vamos acompanhar a sessão ao vivo direto do plenário. Eu consulto os pares para saber se há alguma retificação a fazer na ata e, não havendo, considero a aprovada. Eu tenho a satisfação de comunicar que estão presentes em plenário os alunos do curso de Direito das seguintes instituições. Faculdade Unievangélica de Goianésia, Goiás, Sescage, Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais, Ponta Grossa, Paraná, Centro Universitário Unieuro de Brasília, Distrito Federal, Cefor, Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Mr. Carmen Lúcia, Vossa Excelência é relatora de um agravo no Maceió de número menos. 1664, que cuida da impugnação ao valor da causa. Podemos julgar este? Pois não, com toda a calma. Impugnação ao valor da causa. Então, eu posso apregoar. Fica apregoado, então, este agravo regimental na impugnação ao valor da causa. Nação Civil originária 664, procedo Rio de Janeiro, relatora eminente, ministra Carmen Lúcia, o agravante é o Estado do Rio de Janeiro, o agravante também é a União. O agravado são ambos, reciprocamente. Estou tentando só encontrar o presidente. O presidente, acho que seria talvez melhor se o presidente pudesse suspender até que eu encontre. Assim que Vossa Excelência encontrar o voto, nós, então, procederemos ao julgamento. Vamos, então... Nós temos aqui, de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, um conflito de competência, o agravo regimental num conflito de competência. Podemos chamar? Então, vou apregoar. É um agravo regimental num conflito de competência de número 7.231, que procede do Amazonas, sendo agravante o Estado do Amazonas. agravado o juiz do trabalho da Sexta Vara, do trabalho de Manaus. Essas são as partes, esse é o essencial, que devemos apregoar. A palavra está com o eminente relator. Presidente, em 18 de maio de 2011, declarei a competência da Justiça do Trabalho e determinei a remessa do processo ao Tribunal Superior do Trabalho. O conflito negativo de competência entre o referido tribunal e o juízo da segunda vara da Fazenda Pública do Estado do Amazonas veio ao Supremo em razão da linha O do inciso 1 do artigo 102 da Constituição Federal. Em recurso de revista, o Tribunal Superior declinou da competência, anulou todos os atos decisórios e remeteu o processo ao juízo direito ante a existência de relação jurídico-administrativa. Este, então, também declinou da competência, em virtude do cancelamento da Orientação Jurisprudencial 263 da SBDI 1, em que se fundamentou a decisão do Tribunal Superior do Trabalho. A reclamação trabalhista foi formalizada contra o Estado do Amazonas perante o juízo da sexta vara do trabalho de Manaus, com o objetivo de serem reconhecidos direitos trabalhistas, aviso prévio, décimo terceiro salário, depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, férias, entre outros, de ex-empregada pública. O Estado do Amazonas, no Regimental, reitera as razões expendidas no tocante à incompetência da Justiça Especializada para julgar as reclamações dos servidores contratados com base na Lei Estadual nº 1674, de 84. Sustenta que a relação jurídica em discussão possui caráter jurídico-administrativo. Salienta que o ato impugnado implicou a fronta à autoridade do pronunciamento desse Tribunal formalizado na Ação Direta de Constitucionalidade 3.395-DF, da relatoria do ministro César Peluso e do acordo concernente ao Recurso Extraordinário 573-202-Amazonas da relatoria de V. Exª, Presidente, que implicou a admissão da repercussão geral da matéria. Discorre sobre o tema de fundo do processo, asseverando o descompasso com ambas as decisões. Menciona precedentes do Supremo, nos quais ficou assentada a competência da Justiça comum para apreciar a situação idêntica à deste conflito. A parte agravada, apesar de intimada, não apresentou o contraminuto e o relatório. V. Exª, prossegue. Pressupostos de recorribilidade alusivos ao agravo atendidos, conheço. Percebam as balizas do pedido que deu origem ao processo, os parâmetros da inicial da ação apontada como trabalhista. São pleiteadas verbas recisórias, bem como assinatura da carteira de trabalho. Quanto à relação jurídica, alude-se ao que seria regime especial ante a contratação sob a égide da Lei nº 1674, de 84, do Estado do Amazonas. Descabe, digo, imaginar que se transfira à Justiça comum a solução de controvérsia na qual arguído mascaramento de contrato-trabalho mediante a contratação inicial sob o ângulo formal com fundamento em lei especial. Observem a projeção no tempo, um trabalho temporário que neste caso, inclusive, teria durado mais de nove anos. Vale frisar o que consignado pelo Regional no Acórdão 5.413-99 a respeito de a contratação não haver atendido sequer aos requisitos da mencionada lei. No rol de parcelas pretendidas constam aviso prévio o fundo de garantia do tempo de serviço não depositado e multa a ele relativa a correspondente ao artigo 477, parágrafo 8º da Consolidação das Leis do Trabalho, férias, entre outras parcelas. Deve-se concluir que se veiculou tudo a partir de premissa única da relação jurídica seletista. Evidentemente, cumpre a jurisdição cível especializada do trabalho atuar, decidindo como entender de direito. É inadequado na espécie o que é assentado em apreciação precária e efêmera na ação direta de inconstitucionalidade 3.395-DF. No campo acautelador, apenas se afastou a interpretação do inciso 1 do artigo 114 da Carta Federal na redação imprimida pela emenda constitucional número 45-2004, que possa implicar reconhecimento da competência da justiça e trabalho para examinar conflitos concernentes a regime especial de natureza jurídico-administrativa, uma vez que a relação jurídica em questão é de cunho trabalhista. Daí ter resolvido o conflito de competência no sentido de caber à justiça-trabalho julgar a demanda tal como proposta, até mesmo para declarar, se for o caso, o autor carecedor da ação proposta. Ante o quadro, presidente, desprovejo o regimental. Pois não. Matéria é um tanto quanto controvertida neste plenário, então eu vou tomar os votos de forma individualizada. ministro Teori Zavascki, como voto. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do relator. A competência se afere de acordo com os termos da demanda. Não se pode imaginar solucionar a questão da competência a partir ou depois do exame do mérito da demanda. A competência se afere no momento do ajuizamento da ação e nos termos em que foi proposta a demanda. No caso, como bem salientou o ministro relator, se trata de uma demanda proposta com base numa relação de direito material afirmada como de natureza trabalhista. E as pretensões são nitidamente de caráter trabalhista. Se esses são os termos da demanda, se essa é a relação jurídica litigiosa, não há dúvida que a justiça do trabalho é competente. Ainda para dizer que o pedido é improcedente. Então, se lá pelas tantas, como fez o TST, chegar à conclusão de que a relação jurídica não é trabalhista, mas sim de natureza administrativa, ao TST competirá julgar improcedente a demanda. Não suscitar um conflito. O que não se pode imaginar é que um juiz da justiça comum vá julgar a procedência ou improcedência de um pedido formulado à base de uma relação jurídica litigiosa afirmadamente de natureza trabalhista. Por essas razões é que eu acompanho o ministro relator. Pois não. Pois não. Nós já temos justiça, inclusive, sob a mesma lei, mesmo caso da relatoria de V. Exª, o RE 573-202, em sentido diametralmente de ver a decisão do plenário. O recurso extraordinário no qual se diz que compete à justiça comum processar e julgar causas instalaradas entre o poder público e seus servidores submetidos a regime especial disciplinado por lei local editado antes da Constituição de 88 com fundamento no artigo 106 da Constituição de 67 na redação que lhe deu a emenda constitucional 1 de 69 ou do artigo 37, 9 da Constituição de 88 que é a questão dos temporários. E aí, se V. Exª me permite, na inicial do Estado Amazonas o agravante aqui relaciona inúmeros casos em que este tribunal decidiu pela competência da justiça comum no tocante a servidores contratados por esta lei estadual 1674-84. Então, teríamos aí uma situação tanto quanto, se me permite a palavra, esquizofrênica, porque nós temos um grande número de servidores que foram remetidos para a jurisdição da justiça comum na mesma situação e, neste caso, eles serão julgados pela justiça do trabalho. Então, apenas essa observação que me limita a fazer agora. Pois não. Apenas porque estamos ainda no âmbito do debate, eu também gostaria de fazer algumas ponderações na medida em que lá no Superior de Justiça havia realmente essa jurisprudência, me recordei agora com o ministro Teori Zavascki, mas que, se nós levarmos as últimas consequências, nós vamos chegar à conclusão de que a parte, pelo que ela narra na petição inicial, ela pode alterar a competência raciônica personae do Supremo Tribunal Federal prevista na Constituição Federal se nós nos basearmos naquilo que ela alega na petição inicial. Por outro lado, Sr. Presidente, eu também tive essa percepção, apesar de lá no Tribunal ter adotado uma posição de ver, eu tive também essa percepção de que a matéria está pacificada aqui no Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à justiça comum apreciar conflito envolvendo o regime de contratação temporária que está previsto no inciso do artigo 37. E aí, na raciodecidente, o Supremo Tribunal Federal acabou por construir uma jurisprudência no sentido de que esses contratos, eles estão muito mais aproximados de um contrato administrativo do que de um contrato de trabalho, razão pela qual, efetivamente, a Corte julgou inúmeras, eu trago aqui vários e vários precedentes, inúmeras hipóteses análogas a solução no sentido de que realmente competente seria a justiça comum e não a justiça trabalhista. Inclusive, eu trago, evidentemente, o acordo recentíssimo, vamos dizer, recente do meu antecessor a quem eu substituo e, no meu modo de ver, essa é uma hipótese pela, vamos dizer assim, pela metodologia e finalidade do Supremo Tribunal Federal de se submeter à jurisprudência do plenário, muito embora eu possa até já ter manifestado em outros votos do Superior Tribunal de Justiça a opinião divergente. Só para... Você não se refere ao relator? Não, eu, eu fui do Superior Tribunal de Justiça e já proferi, certamente alguns podem invocar acordos meus do Superior Tribunal de Justiça, mas aqui, efetivamente, eu verifico e a jurisprudência é sedimentada. Eu apenas trouxe isso à baila porque eu tive a oportunidade de antes falar com o Ministro de Teori. Pois não. Ministro da Rosa da Verba e com vota? Senhor presidente, eu não desconheço de forma alguma a jurisprudência contrária da Corte à tese que eu exposo, que é exatamente a mesma, com todo o respeito, em gênero, número e grau, a defendida pelo ministro Marco Aurélio e endossada pelo ministro Teori. Eu sempre compreendi que a competência se define em status assertiones. E isso, a valiosa doutrina, lembro agora o Dinamarco, por exemplo, dizendo que a determinação da competência se faz a partir dos fatos alegados na inicial. E, à luz dessas afirmações, o juízo competente vai apreciar o mérito da demanda. Não poderia apreciar o mérito para depois definir a competência, competência que todos sabemos é um pressuposto processual subjetivo. Eu realmente não desconheço, mas como só faço esse registro porque é a primeira vez que eu estou me manifestando sobre o tema em função da minha origem que vem da Justiça do Trabalho e que a vida toda apreciei essas linhas. Mas eu gostaria só de chamar a atenção, senhor presidente, porque com relação a esses precedentes do plenário no sentido da incompetência da Justiça do Trabalho, eu leio na emenda, veja bem, compete à Justiça comum processar e julgar causas instauradas entre o poder público e seus servidores submetidos a regime especial disciplinados por lei local editada antes da Constituição republicana de 1988 com fundamento no artigo 106 da Constituição de 67 na redação que lhe deu a emenda constitucional número 1 de 69 ou no artigo 37 9 da Constituição de 1988. Eu só queria afirmar que eu comungo com esta tese. Eu entendo que se a pretensão deduzida tiver como fundamento esta lei local relativa a regime especial, eu também entendo que a competência é da Justiça comum. ocorre que a pretensão deduzida neste processo, aqui na cópia da inicial, a reclamante se afirma empregada, busca a anotação da carteira de trabalho e o pagamento de verbas integrantes da eficácia de contrato de trabalho. Por isso é que com todo o respeito eu não compreendo como a Justiça comum possa se debruçar sobre essa inicial e enfrentar o objeto do litígio, se ela com todo o respeito à luz do artigo 114 não tem competência para fazê-lo. Então, na minha visão, se se afirma a condição de empregada, se deduz implícita ou expressamente pretensão de natureza declaratória da existência de vínculo de emprego, só a Justiça do Trabalho poderá e dependendo da corrente doutrinária exfiliar o seu julgador concluir pela carência da ação proposta ou pela improcedência. Então, por isso, com todo o respeito, por ser a primeira vez que me manifesto, lembro que outro dia até num agravo de mental eminente me disse o Celso comentou, peça a vista, não, eu conheço a jurisprudência da corte, não há necessidade. Hoje me permiti me alongar um pouquinho. Obrigada, presidente. Pois não, então, vossa excelência, acompanhe o relator e nega provimento. Ministro Luiz Fux. Sr. Presidente, além do que já afiancia aqui, tenho verificado que há mais de centenas de decisões nesse sentido, de acordo com a jurisprudência pacificada pelo plenário, eu recordo que na DI 3395, o Supremo Tribunal Federal, em sede cautelar, determina a suspensão de toda e qualquer interpretação dada a esse inciso primeiro do artigo 114 da Constituição Federal, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o poder público e seus servidores, sejam eles de natureza estatutária ou o contrato administrativo como só ser esse que se discute e que, eventualmente, leva à Justiça comum uma matéria diversa. Essa perplexidade hoje, ela não me causa muita estranheza, porque a Emenda 45, ela ampliou sobremodo a competência da Justiça do Trabalho. Imagine, Vossa Excelência, na nossa época, há 20 anos atrás, a Justiça do Trabalho promovendo execuções fiscais de contribuições previdenciárias. Nunca se poderia imaginar, mas hoje a Constituição estabeleceu isso. Então, assim como a Constituição estabeleceu essa questão, ela resolveu dar mais valor à defesa do interesse público que está encartado num contrato jurídico administrativo lavrado pelo Poder Público do que a matéria. A competência, ela é fixada exatamente tendo em vista o interesse tutelável. Quando o interesse tutelável é da parte, por exemplo, que não pode se deslocar para algum lugar, a incompetência relativa até se prorroga, porque se ele aceitar debater naquela outra sede, não há nenhuma... O legislador não pode ser mais realista do que o rei. Mas aqui, o legislador teve uma intenção clara, ele fez com que o interesse público na defesa dos contratos administrativos sobrepujasse a competência racional e matéria, assim como ele permitiu também a execução de contribuição previdenciária na Justiça do Trabalho. E há uma competência constitucional que a parte não pode, através de um artifício, na elaboração do pedido da causa pretende, fazer deslocar a competência constitucional para outra justiça. Por força dessa DI, não vejo como escapar aos efeitos vinculantes da liminar proferida nesta ação de controle do estado constitucional. Pois não, então, Vossa Excelência dá provimento ao agravo o ministro Dias Toffoli, como vota? Peço vênia ao relator e aos que eu acompanho para acompanhar a divergência. Vossa Excelência, acompanha a divergência dá provimento ao ministro da Carmem. Também, presidente, peço vênia ao ministro relator, mas já me pronunciei sobre o assunto e, portanto, com as vênias do relator e de quem o acompanha, eu acompanho a divergência, dando provimento ao agravo. Ministro Dias Toffoli, com vota? Eu também já me manifestei chamando a atenção para o precedente firmado nesse RE da Relatoria de Vossa Excelência, o 573-202, que, salvo o melhor juízo, trata exatamente sobre a mesma lei, a mesma questão já que está agitada nos casos. E do caso do Amazonas, invocando, portanto, todos os precedentes. Eu lembrava também aqui nas notas a DIN 3395 da relatoria do ministro Peluso, em que houve a concessão de eliminar, creio que o ministro Puxi está chamando a atenção para isso. Agora, ao dizer que o disposto no artigo 114-1 da Constituição da República não abrange as causas instauradas dentro do Poder Público do Servidor, que lhe seja vinculado por relação estatutária, entendendo aqui também esse tipo de contrato. e no caso específico, presidente, ainda há uma curiosidade, é que o próprio TST entendeu, este caso já foi ao TST em recurso de revista. Isso que é doloroso nesses conflitos, é porque eles não terminam nunca. Na verdade, eles passam a ter como paradigma o paradigma da eternidade, porque, de fato, eles não terminam nunca. Este caso começou em primeiro grau na Justiça, passou pelo TRT, foi ao TST em recurso de revista, que se disse incompetente, e aí começa todo esse ciclo e volta para cá. Acho que é uma matéria realmente que talvez agora merecesse súmbula para realmente placitar de vez essa ideia para o vejo agrava. Pois não, então, vossa excelência, proveu o agrava, ministro Celso de Mello, com vota. Senhor presidente, este caso foi, esta demanda foi instaurada realmente há muitos anos e há essa situação dramática de que ainda não se definiu o órgão judiciário competente. Eu vou pedir venda ao eminente relator para, dissentindo de sua excelência, acompanhar a divergência, tendo em vista os inúmeros julgamentos do plenário desta Corte, com especial destaque para um conflito de competência de que vossa excelência foi relator a propósito do mesmo tema em relação ao próprio Estado do Amazonas e também o julgamento do Supremo Tribunal em sede cautelar na DIN 3395 que foi relator o eminente ministro César Peluso. Também eu tenho julgado reiteradamente nesse mesmo sentido, sempre reconhecendo a competência do Poder Judiciário local e não da Justiça do Trabalho. E observando, tal como acaba de fazer aqui o eminente ministro Gilmar Mendes, que ao longo deste procedimento o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho em sede de recurso de revista decidiu também ele ser competente para o deslinde desta controvérsia a própria Justiça Estadual como sendo o órgão judiciário competente para julgar a presente demanda ao conflito de competência surgiu quando o juízo Estadual dissentiu dessa orientação desse julgado do TST o que fez instaurar a competência originária do Supremo. Por isso, Sr. Presidente, com essas breves considerações, eu entendo competente a Justiça local. Pois não. Eu vou pedir vênia também ao eminente relator para dar provimento ao agravo não só pelas razões que já foram expostas e, sobretudo, pela dissidência iniciada pelo eminente ministro Luiz Fux, mas também observando o seguinte, que esse plenário já assentou que quando se trata de um contrato de natureza administrativa, a competência é sim da justiça comum, não importando uma eventual prorrogação. A prorrogação não transmuda o vínculo administrativo em vínculo trabalhista, pode até ensejar a nulidade desse contrato até um processo por improbidade administrativa, mas o vínculo, a natureza jurídica é imutável, portanto, atrai a competência da justiça estadual da Atavênia. Proclamo o resultado, por maioria deram provimento ao agravo, vencidos o eminente relator ministro Marco Aurélio, ministro Elisa Vaz, ministro Rosa Weber, ficando com o acordo o ilustre ministro Luiz Fux.